Vou começar falando Londrina, segunda-feira cheia de coisa, mas é porque o torcedor de Londrina ficou daquela iludida, né? Eu tô iludido. Então, rapaz, será que dá, Cid? Dá. Dá? Dá. Vamos ver primeiro como foi o jogo na matéria do pessoal da Band de Recife. O Náutico recebeu Londrina no sábado, na estreia do técnico Elano e também do meio campista Souza. O Timbu abriu o placar nesse lance com o paraguaio franco, mas a arbitragem alegou impedimento. Mas o Náutico voltou a marcar e agora, pra valer, escanteio cobrado por Souza, que Eza, que não marcava há um ano, de cabeça, mandou pra rede. Náutico, 1x0. Na segunda etapa, reação do Londrina. Douglas Coutinho recebeu de Alan Ruschel, ganhou de Thiago Enes, invadiu a área e mandou esse chutaço no ângulo de Lucas Perri. 1x1. Golaço do Tubarão. O Náutico se atrapalhou na saída. Douglas Coutinho tabelou com Caprine e cara a cara decretou a virada para o Londrina. 2x1. O Timbu ainda tentou com Robinho e Souza, mas não deu em nada. Londrina 2x, Náutico 1. Resultado final. E o Timbu amarga a quarta derrota consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. E se afunda no Z4 com apenas 18 pontos na competição. O Cid, aquela vitória para mudar patamar, né? Para mudar. Quinta colocação. E que jogadaça, hein, Rafa? Que golaço. Dois golaços. Dois golaços, né? O que é? É a falha das áreas tomar um gol nisso, né, Cid? Não tem como. E o Douglas Coutinho, meu amigo. Cadê a redinha ali do... E a batida na bola? Ei, goleiro, nem jogou, hein? Olha isso. Olha que coisa linda. Já vai embora, meu zagueiro. Meu lateral direito. Massa. Bom jogador. Esse é bom jogador. É bom jogador. É bom jogador, né? E tem ido bem, né? Aí é o segundo gol também. E olha que toque do Caprini. Do Caprini. Sensacional. Merecer a vitória. Dois golaços e, olha, a gente consegue... Eu estou animado, hein, Rafa? Eu estou animado, né? Para sabadão, o estado do Caprini tem que lotar. Lotar. Londrina e Criciúma é jogo em horário bom, né? É sábado à tarde. Quatro horas da tarde. Rapaz do céu, Rafa. Põe, Mickey. Você vai estar lá fazendo, né? Vou estar lá, vou estar lá. Mas, ô, Mickey, vamos para lá? Vamos. Vamos, vai ou não vai? Você podia aí fazer um videozinho, pá, mano? Não, exatamente. Seria legal. Eu estou querendo, porque eu me animei. Aí sim. Oi, eu animei. Eu já estou falando na rádio, rapaz. Ó, sabadão, nós temos que encher, gente. Vamos ter que encher o estado do café. Vamos lá, Mickey, vamos combinar? Fechou? Então vai eu e o Mickey lá. Aí sim, quero ver. Mimica, mimica. Mimica, mimica. E vamos fazer vídeo lá ainda mostrando, hein? Isso, Cid. A gente mostra na segunda aqui. Fechado. Paraíba, vai paraíba. Paraíba, duvido. Vamos paraíba. Fechou. Mas, boa vitória do Londrina. Vamos acompanhar esse trabalho na semana do Adilson, né, Cid? Para ver se o Londrina continua, se mantém ali naquela opção. São cinco pontos de diferença para o quarto colocado, que hoje é o Bahia. É uma distância longa, mas é a quinta posição. Está na boca do G4. O rapaz está ali pertinho, não? Pensa num cara que está gorando o Bahia, que você não tem ideia, hein? Ixi, nossa.